Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Galera, eu acho que eu não estou tão bem, até porque eu vim parar em um jogo aonde a gente tá na área 51. Isso aí galera, eu fui raptado, vim parar aqui na área 51 velho. E o pior disso tudo, aqui existe vários assassinos que estão tentando a qualquer custo nos derrotar. E o nosso objetivo é conseguir derrotar o máximo que a gente conseguir fugir deste lugar. Eu acredito que tenha uma escapatória, mas a gente vai conferir essa escapatória toda aqui juntos, beleza galera? Portanto, eu preciso da tua força agora mesmo, deixando aquele likezão aí. E aproveita para conferir as nossas roupinhas maravilhosas na nossa loja através do link aqui embaixo na descrição. Beleza? Então bora lá gente, o que acontece? Nós estamos aqui em frente a esse poço maluco e nessa área 51, aonde não tem exatamente nada por aqui galera. Apenas, ué, uma pessoa com um sem cabeça. Você pode entrar por aqui se houver muitos assassinos na sala principal. Oh, aqui é uma passagem secreta. Beleza, isso aqui é legal gente, ó. Tem aqui algumas passagens secretas. E ali é a passagem principal, então a gente precisa aí estar conseguindo. Nesse lugar aqui são as Game Pass, tá? E a gente vai falar com esse cara que só tem um braço e uma cabeça. Bora ver o que é que ele diz. Ele é o capitão. Saudações soldados. A área foi invadida por assassinos. Sua tarifa é eliminar. Então a gente precisa eliminar. Onde eu consigo armas para poder, né cara? Tá invadindo e derrotando esses caras. As armas estão escondidas em todas as áreas. Ou as armas, é, as armas estão escondidas em todas as áreas. É preciso encontrá-las. É né cara, ok. Eu continuo sendo morto quando eu entro. Existem duas entradas. Ah, beleza. Ah, então quer algumas dicas que ele dá, né? E se eu não conseguir completar a tarefa? Verifico se vai chegar ao Game Pass. Ok cara, beleza velho. Tudo me deu nada de explicação aqui congruente para me poder ajudar. Ok, eu acho que eu voltei. Eu vi que tem uma opção que ele fala aqui, galera. Que para o jogo ficar mais, ó, alguma dica. Ele fala para a gente jogar o jogo em terceira pessoa. Para ficar mais interessante. Então vamos estar jogando o jogo aqui em terceira pessoa. Então vamos embora. Bora cair. Seja o que Deus quiser. Uia! Cair. Chegamos. Chegamos aqui dentro da área 51. Ok, temos aqui alguns botões. O que é isso? Eu posso fechar a porta. Eita cara, deixa a porta fechar. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fechou, fechou, fechou. Que isso, velho? Oh, louco, por favor. Deixa eu... Vem cá, abre aqui a porta. Eu preciso sair daqui, gente. Meu Deus, cara. Vamos ver. Opa, opa. Vamos lá. Será que eu consigo ir para baixo? Tá, vamos para baixo. Eu não sei para onde é que eu vou. Mas a gente vai. Só vai, time. Só vai. Beleza, temos alguns amigos aqui. Eu preciso de alguma arma. Temos aqui uns trajes. Eu posso vestir? Não. Não posso vestir os trajes. E agora, cara? Como é que eu vou conseguir encontrar arma nesse lugar macho? Meu Deus, cara. Bora. Certo, eu estou aqui, ó. Elevador. E vamos para alguma coisa de cargas aqui, gente. Tem uma água estranha saindo aqui. Um líquido. Que isso? Cai aqui. Escondido. Tem um lugar escondido aqui, gente? Será? Não sei. Tem. Tem. Opa. Encontrei uma sala secreta. Temos aqui, ó. Uma. Vou pegar um papel. Vamos lá. Beleza. Ele está pedindo, ó. Para me poder fazer alguma coisa em relação aqui, ó. Cara, eu não entendi muito bem, galera. O que significa isso daí. Mas eu vou estar, né? Vamos estar abaixando essa alavanca aqui, ó. Eu vou estar abaixando todas elas, cara. Não estou nem, não, gente. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você já sabe. Comenta aqui embaixo para me saber na próxima vez que eu for aqui, tá bom? Temos outro papel? Meu Deus. Tá. Tem dois papéis aqui que eu acho que vão estar me ajudando. Não sei de que maneira, mas vão estar. Eu acho que esse quadro aqui significa alguma coisa relacionada aqui, gente, ó. Então a gente vai precisar encontrar esse lugarzão aí escondido, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu subir aqui. Beleza. Subir aqui. Não, não é aqui, hein? Eu acho que não é aqui, não, galera. Deixa eu ver se tem alguma arma, alguma coisa. Só tem um papel, cara. Eu não quero papel. Então a gente já pode correr. Tá. Então aqui é o elevador onde eu vim, né? E temos essas outras salas onde a gente pode estar explorando. Beleza. Será que é aqui? Não. Aqui não é. Eu acho que não. Temos aqui, ó. É a energia. Opa. Tem aqui o cor de energia, hein? Será que a energia eu preciso mexer em alguma coisa? Cara, eu tô perdido, pra falar a verdade, hein? Tô perdido no jogo, até porque eu nunca joguei o game. Então nós estamos jogando pela primeira vez aqui juntos. Eu consegui pegar uma arma. Ah, meu parceiro. Tô agora com uma M10. Eu acho que é uma shotgun, tá? Então a gente já pode, então, voltar lá pra cima. Uma turbina. Ah, eu morri. Não. Não, eu não sabia que pod... Ah, cara. Ah, velho. Eu tava com uma shotgun. Eu preciso agora, então, ir lá de novo pegar essa shotgun. Minha filha, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, minha filha. Oxi. Tá ficando doida. Ora. Ora, a gente tá sem arma. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Mas, rapaz, eu sei não. Beleza, bora lá. Ok, galera. Já peguei a minha shotgun novamente. Eu vou voltar pro elevador. E a gente vai subir lá pra cima, tá? Aí lá a gente consegue tá derrotando esse inimigo. Beleza? Então, eu vou tá subindo de volta aqui pra cima. E a gente já tá aqui preparado com a nossa shotgun. Bora ver se esse inimigo agora vai ser páreo, né? Deixa eu tá... Tá, eu acho que eu preciso tá abrindo isso aqui, né? Vamos lá. Cadê? Cadê ele? Olha, lá está ali um assassino, hein, galera? Sai fora, parceiro. Opa! Sai fora! Fora! Aí sim, hein? Aqui, ó. Tem alguma coisa? Não, gente. Mas... Oh, tem um computador aqui. Olha, tem mira. Não sabia. Olha isso. Opa. Não, eu pensei que era alguém, hein? Certo. Bora aqui. Entrar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a minha arma. Pra gente poder ver melhor. Vocês querem o quê? Munições. Beleza. E aqui alguma... Cara, eu não sei se a gente... Olha aí, gente. Olha esse quadro. Quadro horrível, cara. Pelo amor de Deus. Bora lá. Aqui, ó. Destruímos. Temos aqui a foto do Slenderman, né, cara? Mas, pelo jeito, não tem tanta coisa aqui, não. Pelo jeito... Ó, vamos lá. Vamos tá abrindo aqui a porta. Coloca. Calma. 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 Que isso? Não morre, não, gente. Que isso, velho? Sai. Que isso, parceiro? O bicho não morre, não. Que é a corra de trilha, hein? Não sei pra onde é que eu tô indo, não, galera. Eita. Calma. Consegui. Consegui matar. Tem a faca dele ali, né? Deixa eu ver. Deixa eu encostar nessas coisas aqui pra ver se a gente dropa alguma coisa, cara. Não dropamos nada. Apenas nada. Nada além de nada. Meu Deus, essa mulher não morre, não, gente. Ai, 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 ai. Cara, não vou pra ali mais, não, gente. Eu vou agora pra ali, não, hein? Deixa eu... Tá abrindo essa porta aqui. Coloca a minha... Ok. O que é isso? Será que a gente consegue apertar alguma coisa aqui? Não, não consegue. Tem zumbis, cara. Tá, temos zumbis aqui. Eita, o que é isso? Que criatura é essa, velho? Meu Deus do céu. Criou outra arma, cara. Eita, agora o negócio... Vamos lá. Opa! Ué, mas... Não sei, não entendi. Não entendi aquela sala ali. Pra que serve? Não entendi. Temos aqui, ó. Uma descida, certo? Bora lá. Bora explorar, gente. Ó, temos uma esturbina aqui. Será que essa esturbina... Ó, preciso de... Ó, um papel aqui, hein? Um papel que tá dando instruções aí. Um código. Ah, é... 1, 9, 4, 7, galera. Então temos um código aqui. Tá, onde será que eu vou estar colocando esse código aqui, hein? Opa! Cai aqui embaixo. Vamos lá. Tá, não posso... Opa! Voltei. Calma. Voltei pra cá. Onde eu vou colocar esse código, hein, galera? Eita, meu parceiro. Vamos em busca aí de encontrar a solução pra esse código aqui, ó. Vamos procurar alguma coisa pra colocar o código. Beleza, galera. Tô aqui já em cima, tá? A gente precisa encontrar, galera, uma solução aqui pro código. A gente tem que ver aonde eu posso estar colocando os códigos aqui, né? Então bora ver se eu consigo encontrar algum lugar onde eu possa estar colocando os códigos, tá bom? Então deixa eu abrir essa porta aqui. Bora ver se nós temos alguma coisa aqui. Temos o Sonic. E aí, Sonic? O que é isso, Sonic? Tá ficando doido, cara? Tô louco. O Sonic já é maluco, cara. Opa! Opa! Aí sim encontramos aqui, ó. Um segredo, hein? Um segredo aqui. É uma porta escondida. Deixa eu ver onde é que eu vou cair. E aí, eita! Calma! O que é isso? Uma Nuck? Será que eu consigo? Cara! É, eu não sei, galera. Opa! Uma passagem! Meu Deus, tô levando... Eu tô... Meu Deus! Sai! Que é isso? O boss! O boss, galera! Onde é que eu cheguei aqui, velho? Como é que eu cheguei aqui nesse boss? Corre, 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 corre! O que é isso, cara? Como é que eu cheguei aqui nesse boss? Mudou! Cara, eu tô entendendo mais nada. Tá, eu tô numa área radioativa. Isso eu entendi. Mas... Que é isso, velho? Cadê o boss? Eu tinha encontrado o boss. Eu não sei. Eu acho que essa mulher não morre, não, hein? Então, beleza. Tamo na área radioativa. Ah! Que eu morri! Era pra pular! Ah, velho! Tu tá de brincadeira, cara! Eu encontrei um boss radioativo gigante. Eu consegui... Meu Deus! Agora eu perdi tudo. Porque eu não tenho mais arma, eu não tenho papel, eu não tenho nada. Eu tenho que voltar tudo novamente, cara. Beleza, galera? Então, tamo aqui, ó. Junto aqui com essa galerona aí. Não sei pra onde é que eles vão, ó. Tamo indo pra cima, hein? Bora sim, bora. Eu consegui pegar... Ah, não dá pra ir lá pra cima não, minha querida. Bora, 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 bora. Tamo indo pra cá eles, hein? Vamo ver o que eles estão aqui, ó. Tá, temos um botão, tá? Ok. Ah! Quase eu ia! Meu Deus, sim. Será que eu tô dando que poder? Teletransportando. Tá. Vamo ver o que que vai acontecer com ele lá dentro, hein? Bora ver o que vai acontecer. Ó, preparando. Certo. Vamo ver. Eita, velho. Será que ele vai se transformar em um monstro, cara? Vamo ver aqui, né, cara? Deixa eu fechar essa porta aqui, ó. Poder só ter uma saída pra gente. Tá, e aí? Meu Deus! Era um monstro! O quê? O cara deixou ele... Ah, não, velho! Eu tava aqui tentando... Ah, não. Tu tá de brincadeira comigo que o cara deixou eu passar, velho? Ah, parceiro. Que isso? Beleza, galera. Cheguei então aqui, ó. Já tô com a minha... Minha arma novamente, tá? Bora ver o que vai rolar, ó. Temos aqui esse... Doidão aqui. Tá, ali foi o lugar que eu tinha ido pra encontrar aquele boss gigante lá, né, cara? Meu Deus, eu não vou mais pra lá, não. Vou pra esse... Ai! Que susto! Que isso, velho? Ai, mas tá auto-susto, meu parceiro. Tá, que é isso aqui, ó. Abrir ali, hein? Certo. Ah, vou abrir aqui também, cara. Meu irmão, tem muitos segredos esse jogo, hein, galera. Eu não sei nem o que fazer, cara. Esse jogo é tanta coisa escondida que a gente fica até perdido. Opa! Toma! Tá, ó. Aqui temos umas cores. Talvez... Beleza. Opa! Arma! Arma! Ai, não! Eita, cara! Tirou muita vida! Armadilha! Sai! Tá, tirou muita vida minha agora, hein? Não gostei. Não gostei. É só da atitude, meu parceiro. Certo. Aqui tem uma panela, tem comida, tem alguma coisa. Algo, por favor. Não, não tem nada. Opa! Que isso, ó. Será que eu posso clicar? Ah... Não sei. Não! Não posso clicar, gente. Temos uns lixos. Opa! Aqui é uma passagem, hein? Eu sabia que aqui era uma passagem. Eu sabia! Eu sabia que aqui tinha uma passagem. Ah, agora sim, hein? Ô, parceiro! Agora nós temos aí uma arma. Eita, agora aqui também não vai raleir nada não, hein? Se eu pegar esse negócio, é que eu consigo... Ah, não dá, cara. Temos que encontrar uma solução pra isso daí. Beleza, então bora que bora! Gente, acredito eu que eu estou preparado pra enfrentar aquele boss lá, hein? Será que a gente consegue chegar nele de novo? Ah, não, não! Ai, que susto, velho! Sai daí, cara! Ah! Que isso? Temos até uma sniper agora, né? Deixa eu ver. É, ó. Sniper. Eita, meu parceiro. Sniper, sniper. Agora sim. Temos um banheiro. Banheirosito aqui. Opa! O que é isso aqui? Não tem nada, não. Cara, eu vou tomar um banhozinho aqui, ó. Eu vou mais não, né? Haha! Tu é louco, é, cara? Tá falando é com o seu amigo que sentiu sem, né, velho? Ó, eu acho que era... Ah, não! Sai! Aqui, gente, ó. Era aqui? Não! Era aqui mesmo, galera. É aqui mesmo. Ó, a gente pulava aqui, né? E prendia ali, ó. Bora lá. Prendemos. Ok, galera. Então eu tô aqui de novo, ó. Bora lá. Deixa eu recarregar minhas armas, né? E aí, gente... Então, atingiu... Atingiu aqui, ó. A gente atingindo essa parada aqui, eu acho que a gente vai pra lá, né? É aqui, ó. É aqui, gente. Encontrei. Encontrei a saída. É nesse buracão aqui, ó. Que a gente clica... Ué? Eita! Caramba, gente. Que isso, velho? Não, não! 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 Não, voltei! Não, cara. Tava lá, velho. Que vacilo! É, galera. Eu, infelizmente, morri radioativo. Por causa da radioatividade. Mas tudo bem, cara. Eu adorei esse jogo. Ele é bem interessante. Ele é bem... Cara, bem pegado mesmo. Só que é o seguinte. A gente fica muito perdido pra falar a verdade do que a gente tem que fazer. Ou não, né? Mas se você gostou, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer e ajudar o nosso canal. Aproveita também pra se inscrever, porque assim você não vai perder nenhum vídeo como esse. E de diversos outros jogos que a gente sempre tá trazendo aqui pra vocês. Tá certo, galera? Então, muito obrigado. Fique com Deus. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Valeu, jovens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma